Tem uma diferença entre as escolas, mas numa escola perto do meu bairro que eu fui, o que eu usava para falar para os alunos era, olha, aqui você vai conseguir fazer uma coisa que você gosta, ter uma carreira, uma profissão fazendo o que você gosta, você não vai precisar pagar e aí o olho já brilhava, porque muita gente não sabe que a USP não é paga, né? Então, nossa, então quer dizer que eu posso fazer uma faculdade sem pagar. Mas você ir na escola, direto na escola. E mais uma coisa, você vai ter apoio de permanência estudantil, você vai conseguir, se você, por exemplo, não conseguir pagar as suas contas de casa, pagar uma conta de água, uma conta de luz e você explicar o porquê que você precisa daquele auxílio, que é para você pagar suas contas, você vai conseguir esse auxílio, você consegue ter uma bolsa com o professor seu de iniciação científica e você vai conseguir ganhar dinheiro, a gente sabe que não é tanto dinheiro assim, mas você vai conseguir ganhar dinheiro estudando. Existe essa possibilidade. E dependendo da escola que você vai, principalmente nas escolas mais periféricas, os alunos, eles não estão sabendo que você consegue ganhar dinheiro estudando, porque a única realidade que os pais conheceram, que os avós conheceram, é sair do ensino médio, às vezes nem fazer o ensino médio, e ir direto trabalhar para ajudar a família a colocar comida dentro de casa. Então, vamos lá, vamos lá.